Eu vou só contar a história da minha neta Alice, que a Ana Marta está aí, então veja bem que coisa interessante. A minha neta ficou aqui três dias essa semana aqui em casa, e como eu falei logo no início, ela estava comendo muito açúcar, botando muito açúcar nos sucos, no café, e eu aqui em casa não uso mais açúcar. Nem açúcar de qualidade eu uso mais, realmente eu não coloco açúcar mais nada, nem café, nem suco, me acostumei a sentir o sabor das coisas, então isso foi uma conquista muito grande para mim, que é uma coisa que eu recomendo a todos vocês. E aí eu chamei a Alice para assistir o filme Muito Além do Peso, que é um filme fantástico, eu recomendo que vocês assistam, porque ela vai trazer exatamente o nível... Esse filme é um documentário de 2012, mas naquela ocasião já existiam 33,5% das crianças obesas ou com sobrepeso. E assim, uma pandemia mundial de obesidade infantil e obesidade adulta. E aí eu trouxe a Alice para assistir o filme. Primeiro eu peguei o filme, que era um resumo, que era 17 minutos, ela assistiu comigo atenta, sentada aqui no meu colo, e a gente ficou assistindo o filme, comentando, aí eu digo, Alice, agora tem um filme completo, você topa... Ela tem cinco anos, Gisele, ela tem cinco anos. Aí eu digo, você topa assistir o filme completo? Então ela disse, topo, topo, aí começamos a assistir aqui no meu computador, ela disse, vamos para a TV. Sentei no sofá com ela e assistimos... Olha, gente, o filme era uma hora e vinte e cinco minutos aproximadamente, ela assistiu mais ou menos uma hora e vinte, era noite, porque ela já estava com muito sono, mas no outro dia, no outro dia, ela acordou pensando no filme, e a menina que me ajuda aqui em casa, chegou aí umas oito horas, e ela disse, Sandra, vamos assistir o filme comigo, que eu vi ontem com o vovô. E aí a Sandra foi assistir o filme com ela, né? Depois a professora dela, a professora dela veio dar aqui uma lição, que ela está tendo aula em colégio, a professora veio dar aula particular para ela aqui, no outro dia, e aí a professora ia ficar, inclusive, no intervalo de almoço. Se eu tinha almoço em casa, eu falei para a minha filha que ela podia almoçar aqui. Mas aí o que aconteceu é que a professora falou para ela que ia pedir um sanduíche do McDonald's e uma Coca-Cola. Aí a Liz... A Liz correu para mim, né? Ela disse, pai, a professora está dizendo que vai pedir um McDonald's e uma Coca-Cola, né? E eu disse para ela que esse alimento não é saudável, que eu ia falar com você. Aí eu disse, filha, realmente não é uma alimentação saudável, com certeza, né? Ela voltou para a professora, eu sei que a professora desistiu de pedir o McDonald's e a gente almoçou aqui em casa, desquentou a comida, nós três, e almoçamos. Então a Liz terminou, não só trazendo essa reflexão, ou seja, contribuiu para ela mesma, uma criança de cinco anos, viu o filme duas vezes, né? É um filme de uma hora e vinte e cinco minutos, ela viu duas vezes, sem falar que ela viu também o resumo. Então isso é maravilhoso e ajudou também a professora dela, que estava se encaminhando a comer um McDonald's com Coca-Cola, né? Que eu realmente não oriento a nenhum de vocês.